Oi, tudo bem com vocês, pessoal? Gente, desculpa que eu não tô postando tanto vídeo, eu tô meio sumida. Eu tenho que cuidar de uma criaturinha aqui. Já são mais de 9 horas da noite, a gente tá aqui na praça. Tá calorzinho, tá gostoso, a gente tá aqui. E eu não quero ir embora. Ela não quer ir embora, eu tô morrendo de sono, cansada, ela não quer ir embora. Mas pra mostrar pra vocês aqui o sossego que é aqui, a gente tá aqui tranquilo. Todo mundo foi embora, as crianças foram embora. Não tem mais ninguém na praça, só a gente aqui. Aí já já eu vou embora também. E eu queria perguntar pra vocês, queria abrir uma live. Não sei porque o YouTube não tá permitindo que eu abra live, não entendi nada. Porque eu sempre fiz ao vivo e dessa vez eu não sei porquê que quando eu vou fazer ao vivo não tá deixando. Aí eu queria perguntar pra vocês, pra mim poder abrir uma live, né? Eu vou tentar de novo ver as permissões lá. Qual é o dia e o horário que vocês acham melhor? Pra poder tirar as dúvidas de vocês, conversar, responder as dúvidas do pessoal. Qual é o horário que vocês acham assim que é melhor pra participar, né? Tá? Me deixa nos comentários aí, fala que aí eu vou fazer uma média, ver qual é o melhor horário dia, né? Ou no final de semana. Aí a gente faz, tá bom? E vou colocar, tô com dois vídeos aí no pente pra editar pra vocês, tô meio sem tempo. Que pente? Vou fazer esse final de semana, tá bom? Vou tentar fazer esse final de semana. Vou tá também com visita em casa, por isso que também tá meio complicado. Aí eu vou gravar um pouco mais. Tá bom, pessoal? Obrigada, viu? Mas olha, não deixa de assistir, fica ligado que eu vou colocar mais vídeos aí. Um abraço!